Uma noite única, badalada e exclusiva. Essa foi a proposta dos amigos Theo Pioli Trevisani, Rafael Passarini e Flávio Meneghini com a festa VIP. A balada rolou numa super chacra na região do Yacht Club de Americana. O nosso objetivo foi fechar o ano reunindo todo o pessoal bacana aqui da região de Americana. Às vezes faltam opções de reunir o pessoal num lugar maravilhoso, com som de primeira qualidade, com pessoas bacanas, com atendimento legal. Então a gente teve essa ideia, estava numa tarde numa chacra andando de lancha e falaram, pô, vamos fazer o último dia do ano. Já estão falando que é final do mundo, mas isso daí não vai acabar. Mas vamos fechar com chave de ouro 2012 e vamos só reunir gente selecionada, pessoal que é VIP mesmo da região. Muita gente de fora compareceu aqui. Na verdade, a gente já há nove anos faz a Christmas for Friends aqui no Natal, no dia 25. E a festa de Natal se tornou uma festa muito grande. e acabou fugindo um pouco do propósito inicial dela, que foi de realmente reunir os amigos numa noite de Natal, numa balada, com som, bebida, gente bonita, porque se tornou uma festa muito grande. Então a gente não conseguiu fazer tão, como se diz, só de amigos assim. Então, com essa data, como saiu numa sexta-feira, o Natal agora caiu na segunda-feira, a gente achou, na ocasião, casou com tudo, com a data, com o final de ano e fazer uma festa bem privada, só para convidados mesmo e pequena, só para os amigos, para a gente poder curtir e se despedir cada um desse final de ano maravilhoso que foi 2012. Fazer uma proposta diferente para a Americana, que não tinha mais resgatar, na verdade, esse público, que é um pessoal mais velho, que já tem filho, e reunir, trazer para a gente de novo, para esse convívio, para a galera. E conseguimos, nesse lugar maravilhoso, reunir toda essa galera, nesse dia fantástico, reunimos os convidados, lançando um amigo nosso, eu, o Diego Pavarim, vamos ver se a gente consegue colocar ele na cena, como no E-House, Deep House ou Full House, vamos ver se dá certo, mas está bem bacana. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri